A Indorama Ventures segue buscando soluções que contribuam para uma maior produção de biocombustíveis. Por isso, lançamos o dispersante Surf Cane AF55, a base de poliglicol. Uma solução que evita e controla a formação de espuma no processo fermentativo do etanol. E garante mais produtividade na usina sucro-alboleira. Isso porque uma dorna pode ter uma perda de até 40% da sua capacidade somente pela formação de espuma. Surf Cane AF55 é um dispersante de alta eficiência que, mesmo em baixas usagens, consegue uma efetiva desestabilização da espuma formada, facilitando a sua quebra e aumentando o volume útil das dornas de fermentação. Conte com a nossa tecnologia e passe a produzir muito mais etanol com a mesma infraestrutura instalada. Afinal, reimaginamos a química juntos para criar um mundo melhor.